Nas mãos do Senhor, domingo 13 de junho de 2021. Antes de começarmos nossa meditação de hoje, venha pedir o seu like. Ele é muito importante para que essa mensagem também encontre muitos corações. Aproveite e compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário. Os desejos do meu coração. Faça do Senhor a sua grande alegria e Ele dará a você os desejos do seu coração. Salmo 37, 4 Você já teve ou tem um desejo muito forte em seu coração? Você que é pai já deve ter vivido uma experiência quando sua esposa estava grávida. Lá pelas tantas horas da noite, eis que surge um desejo inusitado da sua amada. Como não lembrar? Morávamos em Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Meu primogênito estava prestes a vir ao mundo. Certo dia, minha esposa, que é goiana e adora pamonha, desejou à noite comer uma pamonha. Isso não seria problema se estivéssemos em Goiânia, porque em toda esquina se encontra facilmente uma pamonharia. Mas em Porto Velho ainda estava tímido esse costume. Era raro encontrar. Mas naquela noite, Deus me ajudou a conseguir comprar uma pamonha para minha esposa, saciar seu desejo e deixá-la satisfeita. E meu filho, não nascer com cara... Você sabe bem essa história. Um desejo é algo muito forte e às vezes incontrolável. Qual é o seu desejo? Pense um pouco. Davi, o salmista, quem escreveu o nosso texto de hoje, diz... Faça do Senhor a sua grande alegria e Ele dará a você os desejos do seu coração. Para que nossa alegria esteja no Senhor, precisamos nos relacionar muito com Ele e nos sentiremos sempre alegres. Lembro-me de um amigo de trabalho que todos os dias almoçávamos juntos na empresa. E ele só esperava o almoço terminar para apresentar uma nova piada. E assim, todos sorríamos muito e deixava o nosso dia mais alegre. Jesus quer fazer do seu dia muito mais feliz e promete realizar os desejos do seu coração. Mas quais desejos ele vai atender? Muitos pregadores em suas campanhas de prosperidade usam esse texto como uma fórmula infalível, determinando que Deus os cubra de bênçãos materiais. Contudo, só usam a parte final do verso, esquecendo-se que primeiro vem... Deleita-te no Senhor. Esse é o primeiro passo. Se agradar no Senhor é conhecê-lo, amá-lo, é fazer sua vontade e reconhecê-lo como Deus criador de tudo. Logo, aprenderemos a colocar nossa vida, e aí entra nossos gostos e desejos, em conformidade com sua vontade. Aprendemos a odiar o pecado e a fazer sempre a vontade do Senhor. Assim teremos desejos santificados. Se alegrar no Senhor implica em adorá-lo e servi-lo. Quando isso acontece, aprendemos a confiar nele e esperar por sua providência. Após estreitarmos nosso relacionamento com Jesus e termos nossos desejos submissos à sua vontade, Ele seguramente poderá atender nossos desejos e, assim, viveremos em santa harmonia com Ele e com o nosso próximo. O maior desejo dos verdadeiros seguidores do Mestre não é terreno. Nosso maior desejo é o de, em breve, encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus com esplendor e glória, para vir nos buscar e nos dar a vida eterna. Ora vem, Senhor Jesus! Espero que tenha gostado da mensagem de hoje. Desejo que ela aqueça o seu coração e o aproxime mais e mais do Mestre. Vamos orar! Queremos, nesse dia, Senhor, nos aproximarmos mais de Ti e vivermos felizes no Senhor. Em nome de Cristo. Amém! Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã! Amém!